Depois que me formei em Direito, minha esposa Marcia e eu decidimos que eu deveria ingressar a um escritório de advocacia especializado em julgamentos realizados por um júri. Quando comecei meu treinamento prático, passei grande parte do meu tempo preparando testemunhas para depor em julgamentos. Aprendi rapidamente que os fatos eram determinados numa sala de tribunal, quando testemunhas sob juramento testificavam a veracidade do que tinham visto e ouvido. Ao prestarem testemunho, suas palavras eram registradas e preservadas. A importância de ter testemunhas confiáveis era sempre uma prioridade em minha preparação. Não demorei muito para perceber que os mesmos termos que eu usava todos os dias como advogado também eram os que eu usava em minhas conversas sobre o Evangelho. Testemunhar, testificar, são termos que usamos ao compartilharmos nosso conhecimento e nossos sentimentos sobre a veracidade do Evangelho de Jesus Cristo. Quando fui apoiado como 70 diária, abri as escrituras para aprender meus deveres e li Doutrina e Convênios 107, 25, que diz Os 70 também são chamados para ser testemunhos especiais junto aos gentios e em todo o mundo. Como vocês podem imaginar, a expressão testemunho especial chamou minha atenção. Ficou claro para mim que eu tinha a responsabilidade de prestar meu testemunho, de testificar sobre o nome de Jesus Cristo em qualquer lugar do mundo para onde eu viajasse. Há muitos exemplos nessas escrituras de pessoas que foram testemunhas oculares e prestaram testemunho do que viram e ouviram. Ao iniciar seu registro, o antigo profeta mormon escreve E agora eu, mormon, faço um registro das coisas que vi e ouvi e chamo-o livro de mormon. Pedro e João, apóstolos do Salvador, curaram o homem em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Quando lhes foi ordenado que não falassem em nome de Jesus, eles responderam Julgai vós, se eis justo. Diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Outro testemunho inspirador vem dos santos do livro de mormon que testemunharam a visita do Salvador Jesus Cristo. Ouçam esta descrição de seu testemunho. E desta forma, testemunho. Os olhos jamais viram e os ouvidos jamais ouviram. Até agora, coisas tão grandes e maravilhosas como as que vimos e ouvimos Jesus dizer ao Pai. Irmãos e irmãs, hoje declaro meu testemunho e faço um registro do que vi e ouvi durante meu sagrado ministério como setenta do Senhor Jesus Cristo. Ao fazê-lo, testifico-lhes de que um Pai se deixou amoroso e de seu Filho benevolente, Jesus Cristo, que sofreu, morreu e ressuscitou para oferecer a vida eterna aos filhos de Deus. Testifico sobre uma obra maravilhosa e um assombro, e que o Senhor estendeu sua mão mais uma vez para restaurar seu Evangelho na Terra por meio de seus profetas e apóstolos vivos. Testifico que, com base no que vi e ouvi, nunca houve época melhor para ser membro de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Do que hoje? Sei disso por meu próprio conhecimento, independentemente de qualquer coisa, por causa do que vi e ouvi. Durante meu último ano do ensino médio, para me formar no seminário, tive que identificar todos os quinze tempos da Igreja. Uma foto de cada templo estava na frente da sala de aula e eu precisava saber onde cada um deles estava localizado. Agora, anos depois, seria um enorme desafio, com trezentos e trinta e cinco tempos em funcionamento anunciados, identificar cada um deles. Tenho visto pessoalmente muitas dessas casas do Senhor e testifico que o Senhor está oferecendo suas bênçãos e ordenanças a um número cada vez maior de seus filhos em todo o mundo. Meus amigos do Family Search me informaram que acrescentam mais de um milhão de novos nomes ao Family Search todos os dias. Se você não encontrou seu antepassado ontem, eu os convido a procurar novamente amanhã. Quando se trata de coligar Israel do outro lado do véu, nunca houve época melhor para ser membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias do que hoje. Ao criarmos nossos filhos em Twin Falls, Idaho, nossa perspectiva da Igreja Mundial era limitada. Quando fui chamado como autoridade geral, Marcia e eu fomos designados para servir na área Oceania, um lugar onde nunca havíamos estado. Tivemos a satisfação de encontrar estacas em todas as partes da Nova Zelândia com um templo que foi dedicado em 1958. Ele era um daqueles 15 templos que tive de memorizar no seminário. Encontramos templos em todas as grandes cidades da Austrália, com estacas espalhadas por todo o continente. Recebemos designações em Samoa, onde há 25 estacas, e em Tonga, onde quase metade da população é membro da igreja. Tivemos uma designação na ilha de Quilibás, onde encontramos duas estacas. Recebemos a designação de visitar estacas de Ibai, nas ilhas Marshall e Daru, em Papua-Nova Guiné. Depois de servirmos nas ilhas do Pacífico, fomos designados para servir nas Filipinas. Para minha surpresa, a Igreja de Jesus Cristo nas Filipinas está crescendo muito além do que eu poderia imaginar. Existem agora 125 estacas, 23 missões e 13 templos anunciados. Testemunhei uma igreja com mais de 850 mil membros, como não tinha me dado conta do estabelecimento da Igreja de Cristo em todo o mundo. Depois de três anos nas Filipinas, fui convidado a servir no departamento missionário. Minha designação nos levou a missões em todo o mundo. Minha visão da Igreja Mundial do Salvador expandiu-se exponencialmente. Marcia e eu fomos designados a missões na Ásia. Encontramos uma bela sede de destaque em Singapura, com membros incríveis e fiéis. Visitamos membros e missionários em uma capela em Kotak-Nabalo, na Malásia. Conhecemos missionários em Hong Kong e participamos de uma maravilhosa conferência de destaque com santos fiéis e dedicados. Essa experiência ocorreu novamente quando conhecemos missionários e membros em toda a África, na América Latina, no Caribe e na Europa. A Igreja de Jesus Cristo está vivenciando um enorme crescimento na África. Sou testemunha ocular da restauração contínua do Evangelho de Jesus Cristo e do cumprimento da profecia de Joseph Smith, de que a verdade de Deus seguirá adiante com destemor, nobreza e independência, até que tenha penetrado em todos os continentes, visitado todas as regiões, varrido todos os países e soado em todos os ouvidos. Nossos maravilhosos missionários, que estão em todo o mundo, totalizam 74 mil. Trabalhando com os membros, eles batizam mais de 20 mil pessoas todos os meses. Recentemente, têm sido rapazes e moças 18, 19 e 20 anos de idade que, com a ajuda do Senhor, estão produzindo esse poderoso milagre de coligação. Encontramos esses rapazes e moças nas pequenas aldeias de Vanuatu e nas grandes cidades de Nova Iorque, Paris e Londres. Eu os tenho visto ensinar sobre o Salvador em congregações remotas, em Fiji e em reuniões com um grande número de pessoas em lugares como Texas, Califórnia e Flórida. Vocês encontrarão missionários em todos os cantos da terra, falando 60 idiomas diferentes e cumprindo o grande encargo do Salvador, que se encontre em Mateus 28. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Presto homenagem aos missionários que serviram e que estão servindo na igreja. E para nossa nova geração, lembrem-se do convite do presidente Russell M. Nelson para vir e coligar Israel. Testifico hoje que observei essa profunda restauração do Evangelho do Salvador com meus próprios olhos e a ouvi com meus próprios ouvidos. Sou uma testemunha da obra de Deus em todo o mundo. Nunca houve melhor época para ser membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias do que hoje. Talvez o milagre mais inspirador dessa oração que testemunhei sejam vocês, os membros fiéis da Igreja em todos os países. Vocês, Santos, nos últimos dias, são descritos por Néfi no Livro de Mórmon, quando ele viu nossos dias e testificou. E aconteceu que o Néfi viu o poder do Cordeiro de Deus, que descia sobre os santos da Igreja do Cordeiro e sobre o povo do convênio do Senhor, que estava disperso sobre toda a face da terra. Estavam armados com retidão e com o poder de Deus em grande glória. Testifico que vi com meus próprios olhos o que Néfi viu. Vocês, os santos do convênio em todas as terras, armados com a entidão e o poder de Deus. Enquanto estava no púlpito de uma dessas grandes nações do mundo, recebi uma inspiração do Senhor, referente a algo que o rei Benjamin ensinou em Moseas 2, no Livro de Mórmon. Brant, quisera que considerasseis o estado abençoado e feliz daqueles que guardam os mandamentos de Deus, pois eis que são abençoados em todas as coisas, tanto materiais quanto espirituais. Testifico que vi isso com meus próprios olhos e ouvi com meus próprios ouvidos ao me encontrar com vocês, santos fiéis de Deus, em todo o mundo que guarda os mandamentos. Vocês são os filhos do convênio do Pai. São discípulos de Jesus Cristo. Vocês também sabem o que sei, porque receberam seu testemunho pessoal da veracidade do Evangelho de Jesus Cristo. O Salvador ensinou, mas bem-aventurados os vossos olhos porque vêm e os vossos ouvidos porque ouvem. Sob a orientação do Senhor e da liderança de seus profetas e apóstolos, continuaremos a preparar missionários, a fazer e guardar convênios sagrados, a estabelecer a Igreja de Jesus Cristo em todo o mundo e a receber as bênçãos que advêm ao guardarmos os mandamentos de Deus. Estamos unidos. Somos filhos de Deus. Nós o conhecemos e o amamos. Junto-me a todos vocês, meus amigos, ao testificarmos, unidos, que essas coisas são verdadeiras, fizermos um registro do que vimos e ouvimos. Vocês e eu somos testemunhas que testificam. É com o poder desse testemunho prestado em união que continuamos a avançar com fé no Senhor Jesus Cristo em Seu Evangelho. Declaro-me o testemunho de que Jesus Cristo vive. Ele é nosso Salvador e Redentor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Não se esqueareth. Amém. 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 Obrigado.